Oi, gente! Já preparei minha unha com a minha base fortalecedora, base luz que eu estou usando. Vou fazer aqui uma decoração de Natal pra vocês. Eu estou mostrando o esmalte Garota do Verão, que eu usei como base pra essa unha, né? Maravilhinda! Eu vou passar duas camadas desse esmalte lindo, gente. Esse vermelho, ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. Pena que eu só vi um, porque se tivesse outro eu compraria. Passei a segunda camada, né? Vou passar a segunda camada bonitinha. Cobri bem. Vocês podem estar usando qualquer tipo de vermelho, mas nessa minha decoração eu usei essa, então ficou bem bonita. Esse vermelho, ele é bem laranjado. Ele tem um fundo glitter, mas não importa porque não vai aparecer nessa esmaltação. A cor que eu estou usando é um preto black da Avon Color Trend, né? Minha esponjinha está umedecida com água. Tiro o excesso dela. Reborrifa na esponja e tiro o excesso. Vou passar a quantidade aí de esmalte pra fazer esfumado na minha unha. A primeira aplicação de esfumado, gente, é pra demarcar aonde você quer esfumado, tá? Essa parte não fica perfeita. É assim mesmo. Aí eu vou vir com a segunda demão, gente. A segunda marcação aí, que é onde eu estarei fazendo o meu degradê. Que eu estarei fazendo a esponja pra cima e pra baixo. Até eu conseguir uma mistura pra não ficar marcado, tá? E esse meu degradê é um degradê mais longo. Minhas unhas estão longas, então pode fazer com um degradê mais pequenininho. Que funciona também. Vou estar usando as mil purpurinas da Risqué. Lindo, maravilhoso, que eu amo. Vou passar uma quantidade bem generosa pra ficar bem glow. Pra ficar bem, bem chique, né, com esse glitter. Já apliquei na unha só uma camada, mas quem quiser passar duas pode passar também. Vou vir com esse rubra, gente. Rubra da Ludurana. Ele é um esmalte lindo, bem... Ele é bem clarinho. Ele é cor de sangue mesmo, bem... Bem lindo, bem lindo. Passei a primeira camada, ele fica nesse rosadozinho aí. Vou passar a segunda pra intensificar essa cor. Que essa cor simplesmente é maravilhosa. É um dos esmaltes que eu mais amo. Ele é bem clarinho mesmo, gente. É bem fininho, não engrossa, seca rápido. E eu amo ele. Vou fazer a limpeza da minha unha. Que vai ficar melhor na hora da limpeza final. Vou passar o meu gloss, né? Gloss fixador da Impala. Nossa, gente, esse esmalte. Esse extra brilho é lindo. Unhas finalizadas. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e comentar aqui. E se você fizer essa unha, me marca no Instagram. Que eu estarei compartilhando com vocês. Então, aí as fotos dos produtos que eu usei direitinho. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Compartilha com as amigas. Compartilha com a manicure que você... Pra fazer as unhas de vocês nesse Natal. E ser babadeiro. E até mais. Um beijinho. Tchau. 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 Tchau.